Oi, gatonas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Mais um vídeo de testando maquiagens. E maquiagens da onde? Da 25 de março, que a gente sabe que é bem baratinho e que vocês amam e que eu também amo demais. Em um dos últimos vídeos eu mostrei pra vocês comprinhas que eu fiz lá na 25 de março. Então eu separei aqui alguns produtos que eu acho que o restante eu já testei. E eu vim aqui testar com vocês pra ver como vai se comportar, tá? E tem aqui, acho que, dois produtinhos que eu não comprei na 25 de março. Porém, dois não, tem três. Porém, a gente encontra muito fácil na região dos centros, né? Então está aqui também no meio. E antes de começar o vídeo, como sempre, eu peço pra você se inscrever no canal. Caso você não é inscrita, seja muito bem-vinda. Dá um gostei, que um gostei ajuda bastante a divulgar o canal e ao crescimento do canal. E eu também entendo que dessa forma você gostou desse vídeo e eu volte a gravar mais. E também ative o sininho de notificação pra você ficar sabendo sempre quando eu posto o vídeo de primeira mão. Então, bora lá! Como vocês perceberam, eu já retoquei a sobrancelha, que eu não comprei nenhum produtinho pra sobrancelha. Não sei porquê, mas a próxima vez eu irei comprar pra fazer o teste assim, ó, completasso. E também não comprei primer, porque a pessoa também tá cheia de primer, mas a pessoa deveria ter comprado. Tá, então começando, eu vou usar essa base aqui, ó, da Adversa. Já tem um tempo que eu comprei e, se eu não me engano, não foi na 25 de março? Ou foi na 25 de março? Você é burro, cara. Eu acho que não foi na 25 de março e ela ainda está aqui. E vamos testar. Eu acredito que vai ficar mega escura pra mim, olha. A cor que eu comprei foi a cor 550. E junto com ela, irei testar essa esponja aqui, ó, que é da Sabrina Sato. Ela é aquele formato de diamante, que a Real Techniques, né, o Real Techniques, tem uma bem similar a ela. Só que vamos ver como será a pegada dela, né, se é macia. Assim, ó, eu não sinto que é macia. E vamos ver se cresce. Eu já estou aqui, ó, com uma vasilhinha de água. E vamos ver se vai fazer alguma coisa, né. Aqui, ó, tô apertando bastante. Porque quando ela tá seca, eu senti ela bem dura. E olha só, a esponja me parece que cresceu um pouquinho, mas a pegada dela ainda é bem firme. E pra ter certeza se ela cresceu, ó, vou tentar devolver na caixinha. E ela fica bem apertadinha, ó, na caixinha. Então, sinal que cresceu pelo menos um pouquinho, tá? Não foi tanto, tanto assim. Em questão de maciez, ela também ficou, assim, macia. Ela tá uma pegada bem firme, sabe? E vamos lá pegar a... Olha, deixa eu dar uma agitadinha aqui, porque já tem um tempinho que eu estava guardando essa base. E a pessoa não pode ficar com o produto parado assim. Tem que vir testar pras meninas, né. E aproveitando isso, já me deixa aqui no box de informação o que é que vocês gostariam de ver aqui no canal. De resenha, de maquiagem. Seja o que for que eu venho trazer pra vocês, tá? Então, ó, dei uma agitada bem agitada mesmo. Acho que eu vou aplicar diretamente aqui no dedo. E olha só. E vai ficar mega escura pra mim. Só que eu vou fazer, eu vou dar uma aplicada, uma camada de leve, né. Nossa, bem escura. E o que eu vou fazer? Eu vou iluminar com o corretivo da Dalla. E a esponja não é legal não, meninas. Muito dura, misericórdia. Olha essa base. Essa base também não tá a minha cor, não. Mas em questão de espalhabilidade, pigmentação e cheiro também, me parece ser boas. Olha só. Mega escura pra mim. Pena que eu não vou poder avaliar muito essa base pra vocês. Porque, olha só. Escurinha, escurinha. Bom, a esponja eu não gostei muito. Mega dura, mega dura mesmo. E parece que conforme você vai aplicando, vai arrancando a base. A base, em questão de espalhabilidade e de cobertura, ela me parece uma cobertura leve pra média. Eu nem vou aplicar a segunda camada, porque eu não quero ficar mais um palumpa, né. E, assim, ela me parece que isso é muito boa, essa base, porque já secou. Eu apliquei uma camada bem fininha e já secou. Quase não transferiu. Com certeza eu vou atrás da minha cor. Que, assim, eu amei essa base de primeira impressão. E pra dar um jeito aqui, ó, nessa face, vou tá utilizando esse corretivo da Dalla, que, inclusive, eu fiz resenha pra vocês. Esse corretivo aqui é maravilhoso. Então, apliquei assim o corretivo e vamos dar uma espalhada. Eu vou espalhar com a mesma esponja, porém, com o outro lado, que ainda está limpo, né. Ah, eu vou trocar de esponja, porque a esponja é horrível, não gostei. Vou molhar aqui a minha esponja, que eu sempre uso, que é a da Clasmer. Aproveitei que tá o baldinho de água aqui. Agora sim. Que diferença, hein. O corretivo chegou a secar até um pouquinho. Mas vamos seguir aqui espalhando, né. Escureci um pouco a tela pra vocês verem melhor, porque tava estourando, né. Dois mil anos depois. E olha só. Agora, de pó, vou tá utilizando esse pó aqui, ó, da Playboy. Que eu acho que a internet toda tem e eu não tinha ele. Esse é o pó Microfinish Pounder Pó Translúcido. Ele, ó, eu escolhi a opção 3 e ele contém 16 gramas. Deixa eu dar uma batidinha aqui pra ver, pra ele descer tudo, ó. Ainda está lacrado. Deixa eu pegar aqui uma pinça. E conforme você tira... Ó, se vocês forem comprar, toma cuidado, ó. Na hora de retirar, porque veio a embalagem toda aqui em cima. Nossa, que embalagem... Sai danada. Quer sair? Não. Não tem cheiro de nada. Vou pegar com a esponja, ó. O meu parece que veio com defeito, com a embalagem meia quebradinha. Mas tem importância. Vou dar uma sentadinha aqui. Assim, de primeira, eu dou a nota 7 pro pó. Ele é um pó fininho. Só que eu já... Eu acho que o da Fenza é mais fino ainda. Eu acho que eu vou até fazer uma batalha depois de pó solto pra vocês, tá? Então, enquanto assenta aqui, eu vou pegar esse pó aqui, ó, que é da Hello Mini. Eu falei pra vocês que eles têm uma coleção linda, maravilhosa, assim, ó. Toda a cuti-cuti, eu estou abrindo agora, ó. E esse daqui é o pó mineral. O código dele é Y126, a versão 3. É uma embalagem, assim, ó, até que boa, de acrílico. Vamos abrir aqui agora. Que lado aqui abre, pelo amor de Deus? Pronto, abriu. Tem cheiro de pó mesmo. E eu já vou aplicar aqui, contornando todo isso aqui. Só que eu vou deixar o excesso daqui em cima, tá, meninas? Ele é um pó que esfarela, mas pra mim não tem importância. O pó deu super certo pra mim e eu gostei bastante. Eu ainda não vou retirar esse daqui, da Playboy, porque a gente vai testar agora uma paleta que eu comprei no site AC Cosméticos. Porém, ah, meninas, aqui também tinha outros pós pra mim testar, só que eu não testei, ó. Depois eu venho testando, tá? Então eu vou testar essa paleta aqui, ó, de sombras, que é da Jasmine. Vocês também encontram no site AC Cosméticos. E se vocês estiverem na região da 25 de Março, também ela é muito fácil encontrar. É uma paleta bem baratinha e veio essas cores, ó. E agora eu só fiquei um pouco chateada porque tem pouca opção opaca e tem bastante cintilante. Mas, enfim, a gente não vive só de uma paleta, né? Ainda bem. Eu vou aplicar esse laranjinha aqui, ó. Nossa, pra vocês tá amarelo. Oxi. Ó, agora sim, tá? A cor real. Eu vou aplicar esse laranjinha aqui. Ó, meninas, ela é uma paleta, assim, de pigmentação média. Mas também pelo preço dela a gente tem que considerar bastante. Agora eu vou pegar esse tom aqui de laranja. Na verdade, eu vou pegar esse daqui, ó. Com o dedo mesmo. Vou pegar agora com o pincel pra ver se vai pigmentar. Que com o dedo a gente sabe que pigmenta, né? E com o pincel também, ó. Porém, ela é uma paleta muito seca. Esfarela muito. Olha só. Tirei o excesso aqui só pra tirar um pouco dessa marcação, ó. Eu tenho a sensação que essa sombra quase não gruda, sabe? Tá certo que eu deixei meu corretivo secar, mas já era pra ela grudar pelo menos um pouquinho. Tô pegando aqui, ó, um pincel agora pontudinho. Vou pegar aqui um tom de dourado. Como eu falei pra vocês que eu não ia retirar essa camada porque é esfarela. Pouco, mas esfarela, ó. E esse tom que eu estou passando é esse daqui. Olha, é esse tom aqui que eu estou utilizando. Feito isso, estou limpando o meu pincel. E eu vou pegar esse tom aqui, ó, de azul. O azul mais escuro. E vou aplicar aqui embaixo, ó. Pego o tonzinho mais claro do azul. Que me parece que me pigmentou mais, né? E vai ficar assim, meninas, por enquanto. E por enquanto eu dou uma nota 5 pra essa paleta. Eu achei que ela esfarela demais, demais. Mas o ponto a ressaltar não é porque ela esfarela. É porque ela não gruda a sombra conforme você vai esfumando a de baixo. Opa, quase caiu aqui. Conforme você vai esfumando, vai retirando a sombra de baixo. Mas eu darei uma segunda chance pra ela. Eu vou gravar até pra vocês. Me deixa aqui no box de informação se vocês quiserem, tá? Mas primeiramente eu dou uma nota 5 ali, tá? 5 tá bom. Agora com o pó novamente da Hello Mini. A única coisa que eu não gostei é a embalagem que é muito dura de abrir. Então cuidado pra vocês não colocarem a unha e quebrar. Porque eu quase quebrei. Apesar que hoje eu corto elas, né? Varri quase tudo aquilo. E eu gostei bastante desse pó, meninas. Gostei bastante mesmo. Agora vou estar utilizando um blush que também é novo. É esse daqui da New Face. Eu tava indo embora, aí eu vi meio que jogado. Sabe quando as maquiagens estão misturadas? Então, aí eu achei tão bonitinho. Eu falei assim, vou levá-lo. Por que não? E é assim, ó. A cor 4. Vamos ver se é pigmentado. Ih, eu acho que na minha pele quase vocês não vão conseguir ver, ó. Porque ele é tipo um malva, bem clarinho, sabe? E ele é muito cheiroso. Na tela, vocês não conseguem visualizar? Vou dar um zoom, tá? Gostei bastante desse blush. E olha só, ainda vem um espelho e um mini pincelzinho, ó. E esse blush, meninas, foi muito, muito barato. Meu Deus do céu. Só que pra deixar as bochechas mais pá aí pra vocês, eu não vou deixar só nesse blush. Eu vou testar essa paleta aqui da Ruby Rose, que é a Blush e Highlighter. Highlighter. Que é Artist Chic, cheque. Enfim, é essa paleta aqui, ó, linda. E ela não só contém blushes, também tem iluminadores. Opa, cai no papelzinho aqui. É, contém blushes e iluminadores, ó. Olha só que linda. Então, já vou pegar aqui um pincel e tacar-lhe blush nessa face. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora ficou chinelada mesmo, hein? A pessoa se empolga. Iluminador, vou tá utilizando um desses aqui da pontinha. Vou dar uma misturada aqui, que tem cada iluminador lindo, meninas, aqui. Meu Deus. E olha só. Ah, Ruby Rose. Ruby Rose, Ruby Rose. É tipo assim, a Ruby Rose lança um produto e a gente toma meu dinheiro. Olha, meninas, que lindo. Na tela eu tô vendo que tá lindo. Vamos ver aqui. Isso porque eu nem molhei o pincel, hein? Nem molhei o pincel. E a maquiagem, assim, toda colorida, tá parecendo o quê? Mais carnaval, né? Coloquei laranja, azul, blush, chinelada. A paleta super, super aprovada. Já vou colocar aqui, ó, na minha gavetinha. Porque ela não terá segunda chance, né? Se eu gostei ou não gostei, porque eu gostei bastante. Deixa eu ver aqui, acho que vocês estão um pouquinho torta. Não tenho delineador pra testar, porque o que eu comprei na 25 de março foi o delineador em gel da Miss Lari. Eu já testei, eu fiz resenha pra vocês. E eu vou deixar aqui no card pra você conferir essa resenha. Comprei essa máscara de cílios aqui, ó, da Cat Make. Cat Make é máscara de cílios Black HD Definition. 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 E agora eu vou dar o zoom pra vocês pra gente aplicar. E olha só como essa embalagem da Cat Make é, ó. Ó, bem linda. Vem unicórnio, desenhos de unicórnios aqui, uma bonequinha. Agora vamos ver esse aplicador como que é, né? E olha só, um mega aplicador. Veio bastante produto. Vou tirar o excesso. E olha só, meninas. Cês tão vendo o resultado dessa máscara de cílios? Deixa eu clarear aqui um pouquinho pra vocês. Não me surpreendeu, não. Eu pensei que ia dar um efeito pá. Opa, já me sujei. Que beleza, hein? E olha só, meninas. Não me surpreendeu muito. O aplicador, ele é gordinho. Eu não achei ele assim tão, tão preciso. A consistência do produto em si é muito boa. Só que, pelo preço que eu paguei, eu acho que foi 16, alguma coisa. Eu prefiro investir em outra máscara, se fosse... Meninas, eu não sei aonde que eu parei com o vídeo, mas a minha bateria havia acabado. Aí eu coloquei um pouquinho pra carregar, só pra dar continuação nesse vídeo. E olha só, enquanto a primeira camada secou, eu apliquei a segunda camada. E eu trabalhei bastante os cílios e não saiu disso. Então, nota 5 também pra essa máscara, tá? A consistência do produto é muito boa, porém o aplicador não colaborou muito, né? E olha só. Se vocês já têm essa máscara, me deixa aqui no box de informação e me conta qual é a experiência de vocês, tá? Que vou adorar saber. E aproveitando que eu estou nesse zoom, eu vou testar com vocês. Na verdade, eu já testei, né? Esse batom, só que não em vídeo. Esse daqui da Hello Mini também. E tem essas embalagens assim, bem fofas, ó. Olha só como ela é bem linda. Esse daqui tá lacrado. Eu acho que no dia que eu fui na 25 de março, eu só comprei dessa marca, batons. Não comprei além disso. E essa cor é a cor 10, ó. E olha só de longe como a maquiagem ficou. Esse é o tipo de batom, meninas, extremamente seco, tá? Pra não deixar aquele acabamento feio do batom. Então, o ideal é que os seus lábios estejam bem hidratados, tá? E vocês viram que com um aplicador, né? Praticamente, eu passei no lado inteiro. Eu vou ver se ele vai esfarelar a segunda vez agora que eu estou aplicando, né? Ele aceitou, ó, tranquilamente a segunda camada. Quem aí já comprou batom e conforme você foi aplicar a segunda camada, ele esfarelava todo. Me deixa aqui que eu vou adorar saber, meninas. E olha só a cor do batom. Bem sutilzinho, né? Ficou quase... ficou um nude rosado pra mim, na verdade. E acabou os produtinhos, meninas. Nossa, me empolguei e já acabou os produtos. Então, eu vou falar pra vocês quais que eu gostei, tá? Mas eu já falei pra vocês que eu gostei bastante dessa base da Adversa. Com certeza eu vou comprar a minha cor, porque em questão de pigmentação, de cobertura, de secagem, eu adorei bastante. E essa cor aqui eu comprei a 550, como eu falei pra vocês. Vou pesquisar e ver qual é a minha cor. O pó da Playboy, eu não me apaixonei. Eu sei que muitas meninas adoram esse pó, mas eu tenho o da Fenza. Eu acho que o da Fenza ainda tá um pouquinho mais na frente dele, né? Qualquer coisa eu venho trazer um vídeo pra vocês de batalha de pós translúcido. Pra mim, uma nota 5 pra ele. Máscara de cílios. Eu também dou uma nota 5, porque vocês viram que eu apliquei duas camadas e eu trabalhei bastante os cílios. E não saiu disso, ó. Eu tenho máscara de cílios que com uma aplicação já dá um bar assim, né? E com a segunda, então, a esponjinha. A esponjinha eu odiei, porque conforme eu tava aplicando, não tava deixando um acabamento legal. E sem contar que ela não é macia. Sabe-se Deus que eu vou fazer com isso aqui. Ah, o que vocês fazem com os produtos assim, ó, que não se deram bem? O que vocês fazem? Vocês dão pra outra pessoa? Vocês jogam no lixo? Ou, tipo, deixa assim, quieto no canto? Porque vocês tiveram tanto ódio que nem sabem o que fazer com ele. Me deixa aqui no box de informação que eu vou adorar saber. O pó da Hello Mini, eu adorei. Adorei mesmo. Ficou certinho o tom da minha pele. A única ressaltar que eu tenho é essa abertura aqui, ó. É aquele tipo de embalagem que você abre e quebra a unha. Então, tomem cuidado, que ó, muito duro. Muito duro mesmo. Então, tomar cuidado. Pegar assim, ó, com o dedo. E abrir o pó. Mas, em questão do produto, em embalagem, assim, a identidade visual, eu amei. Eu dou uma nota 10 pra ele. Eu voltei, meninas. Eu nem sei aonde que eu tava. Mas, dando continuação, que minha bateria tá acabando realmente. Eu gostei bastante desse blush. Esse blush é pro tipo, pro dia a dia, sabe? Uma coisinha bem de leve. Eu amei e ele é da marca New Face e a embalagem é muito boa. A qualidade, ó, valeu cada centavo. A paleta é artistic check. Eu nem tenho o que falar pra vocês. A paleta é maravilhosa. Eu estava muito querendo essa paleta, como eu falei pra vocês. E agora que eu tenho, eu vou me esbaldar nessa bichinha aqui, ó. Que olha só que paleta. É uma paleta quase completa, meninas. Porque tem blush, dá pra você fazer um contorno aqui meio bronzeado. Dá pra você utilizar o bronzer. Os iluminadores, ó, seis tonalidades de blush. Valeu cada centavo. E quem quiser saber o valor que eu paguei nela, confere lá no vídeo de comprinhas na 25 de março. Vou deixar no card. E por último, e não menos importante, eu gostei bastante do batom da Hello Mini. Como eu falei pra vocês, eu havia comprado três tonalidades. E quando eu tava vindo da 25, eu já fui aplicando no ônibus mesmo. Porque eu sou dessas. E ele é um batom extremamente sequinho, pigmentado. Eu fiz, como eu fiz o teste dentro do ônibus, ele pegou, aguentou eu ter comido, ter bebido. Só saiu no centro, que é normal, tá? E a paleta, na verdade, não foi por último, né? Eu esqueci de falar dessa paleta aqui, que eu comprei no site AC Cosméticos. Mas vocês encontram em qualquer lojinha de centro. Eu vou dar uma segunda chance pra ela. Eu dou uma nota 5. Porque ela pigmenta, só que ao mesmo tempo esfarela demais. Então, uma paleta que esfarela demais e não pigmenta. E quando eu fui esfumar aqui o olho, ela retirava a sombra de baixo. Então, assim, não dá, né? Mas eu vou dar uma segunda chance pra ela. Vou fazer até um vídeo com vocês. Pra ver se a nota 5, que eu tô dando agora, aumenta pra 7. Ou, quem sabe, até 10, né? Então, eu já vou finalizar esse vídeo correndo. Antes de que, de novo, acabe a minha bateria. Que eu vou carregar e já me preparar pra outros vídeos. E eu vou ficando por aqui, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saiam antes de se inscrever no canal. E de deixar um like, que é muito, muito importante. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!